Meus irmãos e minhas irmãs, estamos aqui no Araçá 2, mais um culto no Matirão Evangelístico pelo Campo de Parnamirim. Agora fizemos aqui no espaço de evento do nosso amigo Seu Pedro. O culto foi uma bênção, contamos com mais de 100 pessoas reunidas aqui. Estamos aqui com o compastor Diaco Robson, que também fala do que Deus está abençoando neste lugar. Glória a Deus! Grandes coisas Deus tem feito aqui e muito mais irá fazer em nome de Jesus. Amém! É o primeiro culto que o nosso patrão, nosso amigo, cede para fazer aqui, neste espaço de evento. Deus tem abençoado grandemente a sua obra aqui no Araçá 2.